E que é bom para o moral, Rita Cadillac, encerrando perdidos da noite. Hoje tem que se agitar, não se deixe esfriar, Deixe tudo pra depois, pense somente nós dois. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem, Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom bom, é bom bom. Vamos lá! É bom bom, é bom bom. Aproveite muito mais, você sabe como faz, você não vai pagar nenhuma taxa de usar. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. É bom bom, é bom bom, é bom bom. Das laranjeiras para o perdidos da noite, Rita de Cássia Coutinho. Eu tenho que se agitar, não se deixe esfriar, Deixe tudo pra depois, pense somente nós dois. Esse nunca me enganou. Eu não vim fazer de terça-feira. Vole, vole, dança, dança. Vole, vole, dança, dança. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Vole, vole, dança, dança. Vole, vole. Rita Cadillac, perdida na noite. É bom, é bom bom. Rita Cadillac, perdida na noite. É bom, é bom. É bom, é bom.